Bom, estamos aqui e vamos de gambiarra. Vamos tentar ser rápido. Aqui eu tenho esse filtro com regulador de pressão. Aqui eu tenho o manômetro para nós ver a saída, se está igual aqui. E aqui o chuveiro. Eu vou tentar tirar as dúvidas todas, aquelas dúvidas que o pessoal tinha sobre o chuveiro. Ia pegar fogo, ia eletrocutar, ia estourar o diafragma. Primeiro o pessoal disse que se estourasse o diafragma, ia eletrocutar a pessoa. Eu pergunto, qual é a diferença da eletricidade estar aqui, ou então quando ela romper o diafragma e a eletricidade passar aqui para cima. Isso aqui é a mesma coisa que está ali dentro. Qual é a diferença da água estar lá embaixo ou aqui em cima? Se fosse para eletrocutar, já tinha eletrocutado, não muda nada. Eletricidade na resistência e aqui em cima é a mesma coisa. Então eu vou botar agora a pressão. Está ligado no compressor aqui essas mangueiras, porque no vídeo anterior, se vocês olharem, mostra que a rede da concessionária só vai até 4 bar. Então aqui, se eu não me engano, eu consigo chegar até 120 PSI. Então vamos testar, ver se vai romper o diafragma. Aqui, onde era a saída da água, aquela que a gente botou a buchinha, eu fechei, para ficar preso o ar aqui dentro, dá a pressão total aqui no diafragma. Aqui eu fechei com uma borracha e aqui um silicone, tá? Então não sai nada aqui embaixo. Vou fechar todo ele aqui. Bom, está aqui toda a gambiarra para nós fazer o teste, tá? Aqui a pressão está fechada e o diafragma aqui está sentacionado também. Vou tentar filmar tudo junto aqui. Vamos ver aqui. Vou botar o pesão aqui. Vamos começar a liberar a pressão. Vocês vão ver que o diafragma já vai começar a subir. Lembrando que na rede de água vai só até 4 bar. Vamos ver aqui. Vou começar a liberar. Aqui está com 30 PS. Aqui está dando 30 e aqui está dando... Está dando 3 bar aqui. Vamos abrir o chuveiro agora e ver se ali... Olha. Eu não sei se o chuveiro não vai explodir aqui, tá? Mas está ali, está acionado. Olha. 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 A pressão ali... Vamos botar mais um pouco aqui. Chegar até 4. Aqui. Aqui a pressão... Aquela que a gente tinha no vídeo anterior da... Da rede da concessionária. Eu não sei se isso aqui não vai explodir. Se não explodir agora eu vou parar por aqui. Vou fazer de longe porque pode explodir esse troço na minha cara aqui. Olha. Está aqui. O diafrague continua inteiro. O que explodiu aqui foi o... A tampa de fora, tá? Bom, está aqui. O chuveiro explodiu tudo. Olha que o diafrague está ali intacto. Infelizmente, nesse mesmo aqui eu não vou ter como continuar o teste porque explodiu a parte de baixo aqui do chuveiro. Lembrando que a água não expande, tá? Aqui como tinha ar e ele estava comprimido, a explosão é bem maior do que uma explosão com água, tá? Então... E lembrando que eu destruí 100% da saída aqui, né? Não saía nada aqui, ó. Então, ele estava uma câmera de compressão aqui, tá? Com 5 bar ele já explodiu. Mas... A questão era nós tentar romper o diafrague. Não foi rompido, tá? Está ali. Perfeito. Perfeito. Perfeito.